Uma coisa é estar no relado, o que podia ser para vos enganar, ele não apresentou nenhuma queixa. Já desde mim que eu sabia que ele não tinha nenhuma queixa, nada que o impedisse de poder treinar naturalmente. Portanto, treinou normalmente com os colegas, o treino todo, e portanto, se eu entender, está apto para qualquer um dos três jogos.